0 0 0 Não, já bota o braço para cima da outra. Deixa só uma roda. Uma roda. Os olhos hoje, os olhos hoje, os olhos hoje. Vem assim ao baixo do sangue, algo vai acontecer. Vida não atoa como a de você. Como o sangue em vida. Vida não atoa como a de você.